Policiais militares femininas, bem como outras mulheres que tenham demonstrado dedicação e trabalho em prol de uma segurança pública mais humana, democrática e comunitária, foram homenageadas com a medalha Sargento PM Antônia Macaúba da Costa. A solenidade do Dia da Mulher Policial Militar foi realizada aqui no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Uma das homenageadas com esta medalha foi a presidente do TJMT, a desembargadora Maria Helena Povas. Também recebeu a honraria a desembargadora Helena Maria Bezerra. A magistrada foi quem realizou a palestra de abertura do evento que homenageou mais de 50 mulheres. Nós queremos igualdade de direitos, nós queremos respeito, dignidade, que no mesmo cargo homens e mulheres tenham o mesmo salário, que no mesmo cargo tenham o mesmo tratamento por todos. É isso que nós queremos e isso também na Polícia Militar, por que não? A Polícia Militar não é diferente de qualquer outra instituição. Há homens e mulheres e precisamos ser dignos, honrados e tratados igualmente. Também receberam a honraria a coordenadora militar do TJMT, Coronel Jani Mello e a Tenente Coronel Patrícia Santos. É um mix de alegria, mas a certeza de que as nossas antecessoras muito fizeram para que nós pudéssemos chegar aqui, hoje como Coronel de Polícia, no mesmo nível. E mostrar que nós temos a mesma capacidade, a mesma competência, a mesma dedicação de vencer e superar os obstáculos. Primeiro de gratificação, né? Aí vem todos, vários sentimentos juntos, né? De reconhecimento da instituição. E nós, como mulheres policiais, militares, ser reconhecidas é uma valorização maior, né? O bom trabalho da Polícia Militar é notório. E assim foi a dedicação da sargenta da PM, Antônia Macaúba da Costa, que dá o nome e a medalha. E ela sempre foi um sinônimo de ser uma policial militar muito forte, muito inteligente, muito sabedora das suas obrigações como militar. E ela nos inspirou, né? E foi homenageada aí com essa grande honraria aí de que é emprestar o seu nome para uma medalha da nossa instituição. O evento ainda contou com o corpo musical da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Legenda Adriana Zanotto